E aí pessoal, beleza? Wolf aqui de volta no canal pra mais um vídeo. E hoje, galera, é mais um vídeo aqui de Pokémon Brick Bronze. Estamos aqui na nossa série de PokéWolf. Hoje é o episódio 5, galera, no último episódio. Nós entramos lá no vulcão, enfrentamos o time Eclipse, né? E hoje iremos enfrentar o ginásio. Porém, antes, galera, tem um negócio aqui, ó, cadê? Onde que fica pra resgatar os códigos aqui, hein? O que eu vi lá no Discord dos caras lá, aqui tem um código. Onde eu passei? Aqui, códigos. E o código é esse daqui, ó. Apologias, Apolo, sei lá. E vai dar uma Master Ball pra gente, hein, galera? Vamos ver aqui. Se tudo der certo, nós teremos aqui uma Master Ball. É, galera, se aparecer um lendário aí, dá pra gente tá capturando, né? Vamos guardar pra um lendário aí bem interessante. É, eu curei os Pokémons ali, né? O Shieldler aqui, ele tá no nível 21, tá quase no nível 22 pra evoluir. Eu falei no último episódio que a gente vai começar evoluindo ele. Então a gente vai lá pra raid que tem aqui na frente. Porque a gente vai evoluir ele agora, galera. Eu não sei se com o time que eu tô agora a gente vai conseguir vencer o Ginásio do Tipo Fogo. Eu acredito que não. Eu acredito que o Ginásio do Tipo Fogo vai ser muito poderoso. Que lá vai ter, tipo assim, aquele magma lá do campeão lá, do campeão não, do líder. Deve ter um Thunder Punch, alguma coisa assim. E vai tá conseguindo bater na gente, entendeu? Então eu acredito que no nível que a gente tá, a gente não vai conseguir tá ganhando lá o Ginásio agora, beleza? Só que eu vou lá do mesmo jeito, tá ligado? Eu vou lá, vou lutar contra os líderes lá, entendeu? Porque, ah é, eu tinha diminuído os gráficos aqui, mas agora Prod voltar, né? Prod. Isso aí, muito bom. Agora Prod voltar porque, ó, Blitz, a gente, mano, vai trocar porque a gente vai com o Marchomp aqui. Porque, né, cara, ele não vai tomar dano pro tipo elétrico, né? Ataque do tipo elétrico. Vai então de Blitz aí, mano. E vamos lá de Marchomp, que ele vai tomar dano pro tipo elétrico e vai dar um Bulldose aqui que vai tirar até aqui, eu acho. Max Strike, GG, Bulldose. Não, até que não, mano. Tá nível 30 ele, chegou no nível 30 aí. Mais uns dois ataques a gente consegue tá levando a Blitz, beleza? E bora lá, galera. Vamos ver se o nosso Shieldler vai evoluir agora só com essa batalha. Eu acho que a gente vai ter que batalhar com ele mais ainda. Eu acho que vai ter que fazer mais umas duas batalhas aí com o Pokémon Selvagem, né? Mas tem um treinador lá que a gente ainda não enfrentou no último episódio, né? Que a gente pulou ele. Coitado, a gente passou lá por trás. Oxi. Mas acabou, né? Achei que não tinha acabado ainda. Galera, eu não vou capturar, beleza, a Blitz por agora. Mais pra frente talvez a gente possa estar capturando e ganhamos esse negocinho aqui, né? Nugget e Harry Candy foi muito bom. E tem aí as Berries aí que, né? Eu já vim pra cá, né? Não sei porque eu tô vindo pra cá de novo. E vamos lá porque a gente tem que evoluir o nosso Shieldler. Como eu falei, ele não evoluiu com essa batalha e veio Blitz no matinho aqui, hein? Top. Ué? Uma champ que veio no início, cara? Beleza, beleza. Vamos que eu dá um bulldoze aí e leva. Ué? Que isso, cara? Bugou? Ah, foi. Até salvar o jogo aqui depois, mano. Achei que o jogo ia cair também. Porque eu tô gravando esse vídeo aqui. O Bronze Forever, ele tá deletado, mano. E amanhã é o torneio, velho. Primeira batalha do torneio, mano. E o Bronze Forever foi deletado, cara. Que triste. Muito triste. Eu espero que ele volte, na moral. É... Vamos colocar o Shieldler aqui em primeiro. Porque ele tem que ganhar, né, mano? Oh, parece que tem um lugar secreto aqui. Vocês viram aqui do lado? Se vocês não viram, eu volto no vídeo aí. Parece que tem uma passagem secreta aqui. Mó doida. Tem que voltar aí no vídeo pra ver, hein, galera. Vou até tentar ver aqui de novo. Se eu consigo ver. Ver se tem algum lugar mesmo secreto aqui. Ixi, quase, mano. Foi 3, hein. 3%, hein. Mas daqui a pouco você consegue estar ganhando dela, derrotando ela com um ataque, mano. E eu espero também que você aprenda um ataque novo, mano. Um ataque melhor, mano. Na moral. Espero mesmo que você aprenda um ataque bom, mano. Que eu aterrando pra você não tá sendo muito bom, não. Falando em ataque bom. Esse Ted Bud aqui aprendeu Spark, mano. E a gente vai tá tirando esse charge aqui, mano. Que é na moral, mano. Esse charge aqui não... Não, não gastei não, mano. Não usei ele. Não vou usar ele. Prefiro usar esse aqui mesmo. E a Eevee tá evoluindo de novo, galera. Como eu tô gravando esse vídeo em sequência do último. Ainda nem saiu a postagem. Mas ia pra Umbron de novo. Ainda não fiz a postagem lá na comunidade. Ainda não saiu o último vídeo. Então eu não sei qual vai ser a Eevee Lotion. Mas... É... Tem... As opções são... Flereon do tipo fogo. É... Flereon do tipo fogo. Ajuda aí, galera. Flereon do tipo fogo. É... Lifion do tipo planta. E Umbreon do tipo... Sombrio. Opa. Ih, mano. Derrotou também com ataque, hein, cara. Eu ia capturar ele. Acho que no ginásio de fogo ele pode não... Ser de grande ajuda pra nós, né. Vamos ver se aparece outro aqui, mano. Que aí eu capturo ele. Boa, mano. Top, cara. Você quer vir com a gente, cara. Muito bom, hein. Que bom saber disso. Vamos dar um bite aqui nele. Vamos ver, hein. Ó, GG. Agora já pode colocar... Ixi. Mano, a Butterfree, mano. Ela vai tomar 4x pra esse ataque, tá. Mas eu acho que ela tanca, mano. Ela tá 10 níveis acima dele. Eu acho que ela tanca esse ataque aí, mano. Tem que tancar, hein. Diminuiu nossa Kurasa, né. Butterfree. Nós sabemos que errou já a Sleep Powder. Mas... Errou de novo. Nossa, mano. Teco. GG, GG. A gente já recuperou a vida. Muito bom. GG. Mas acerta aí, Butterfree. GG. Voltamos pra dormir. E vamos agora... Capturar, mano. Eu precisava, mano, né. Acho que de um Cubone, né. Pra gente ter... Falso Swipe, né, mano. Mas, enfim. Já vamos colocar aqui, é... Colocar não. Tacar a Pokébola. Vamos capturar esse Holy Cole aí. Que a gente vai botar no nosso time, cara. Pra gente estar enfrentando aí o ginásio... Do tipo Fogo. E acho que eu vou enfrentar o ginásio do tipo... É... Como é que chama? Ginásio lá do tipo Voador com ele também, né. Aí no ginásio do tipo... Do tipo Planta. Eu acho que eu não vou usar ele. Usar ele em três ginásios, pô. Tem que ser Pokémon diferentes, né. Mas, enfim. Vamos enfrentar agora esse treinador aqui que a gente tinha pulado. Esse daqui que eu falei com vocês. Vamos enfrentar ele aqui. Pra finalmente o Shilter evoluir, né. Já passou aí quanto tempo de episódio? Quantos minutos? Tá doido? Eu falei que ia ser no início. Só que tá demorando, hein. Mas, olha só, mano. Nossa, um peidinho de nada pra ele evoluir. Tá muito perto. Vamos lá, hein. Olha, ele foi mais rápido que o Zubat, mano. Também o Zubat nível 14, né. E de Wing Attack, da última vez, você foi de base, né. Quem lembra do último episódio que Zubat com o Wing Attack matou o nosso Shilter, mano. E eu espero que a gente consiga um ataque novo nele. Porque enfrentar o Ginásio de Fogo com o Water Gun, cara, no Dreadnought, vai dar bom não, mano. Vai ser muito bom não, mano. Vai perder muito o potencial dele, mano. Mas ele tá no nível 22. Eu acredito que no Ginásio, os Pokémons de lá vão ser lá no nível 25, por aí. Por volta do nível 20 ao nível 25. Só que eles vão, assim, ter os itens, né. Vão ter ataques, moves com vantagens. Mas, vamos ver o que vai dar, hein. Já vamos pra lá logo, cara. O Pokémon aqui evoluiu. Olha aí. Olha ele evoluindo, galera. Olha só ele evoluindo. Olha. Olha só, galera. Na moral, olha o Dreadnought. Olha o visual dele, mano. Olha o design. Olha que Pokémon top, cara. Olha isso, hein. Dreadnought. E, ó, vai aprender em Rock Tomb, mano. Boa, boa, boa. Vamos tirar Teco aqui, mano. Se bem que é só 95 de acerto, hein, cara. Mais de boa. Já tá bom, já. E evoluiu aí, galera. Agora nós temos Dreadnought. Muito bom. Já vamos ver aqui o poder do Dreadnought aqui em ação. E veio o Blitz de novo, galera. Vamos dar aqui o Rock Tomb. Olha. Nossa, galera. Olha esse Pokémon. Vai de Rock Tomb. Vamos ver o ataque dele. Uh, boa. Boa. Muito bom. Vamos ver também a nature dele, né, galera. E os... E os IVs dele, como é que tá. Porque eu não lembro de ter visto. Olha ali. Ah, não. Eu vi sim. Eu vi sim. Eu vi sim. Mas, é. Eu vi sim. Agora que eu lembrei. Olha. Mano, 115 de ataque, mano. Na moral, velho. Que Pokémon, velho. Nossa, 115 de ataque, mano. Na moral, velho. Puxa vida, hein, cara. 115 de ataque, mano. Ele já tá com 28 no nível de ataque, mano. Caramba. Pokémon forte, hein. Só tem que trocar aquele Water Gun ali. Deixa eu ver que nível que ele pode aprender um outro ataque. Só nível 42, mano. Tô olhando aqui no site aqui, mano. Só nível 42 que ele vai aprender um ataque do tipo Água Digno. Mas como o nosso Marchomb, ele aprendeu ataques bons antes. Eu acredito que o nosso Dreadnought também pode aprender ataques bons antes, né. Eu espero que sim, né. Enfim. Vamos curar aqui os nossos Pokémons. E eu vou mostrar aí, porque tem muita gente que não viu os últimos episódios. Procurem aí no canal, galera. No comentário fixado aí. Tem aí série aí do... Tem um link da série. E tá aqui, ó. Os nossos outros Pokémons. Esse daqui, galera. Na moral, é um Pokémon que eu gosto muito. Olha que top, mano. Que top. A nature dele não é muito boa pro qual eu quero evoluir. Eu quero evoluir aquele pro ser o LED, né. Que é... Que é ataque, né, mano. Aí o outro eu acho que é ataque especial. Aquele armarulho, né. Alguma coisinha. Mas temos aqui também... É... Holy Coley. Que... É mais um Pokémon aí. Que... Tá aí, né. Vamos... Colocar ele aqui no nosso time. No lugar da Ivy. No lugar do... Pode ser do Gastly mesmo, tá ligado. Pode ser no lugar do Gastly. Porque... Pra ele conseguir um pouco de XP aí também, entendeu. Eu não sei se eu vou usar ele na batalha de agora. Mas... Né. Vamos ver o que que... O que que aguarda, hein. Nossa, mano. Nenhum deles aprende o Frame Charge. Acho que esse daqui poderia aprender, hein. Grass Not, Charge Beam. Cut. Ah, né. Nada, mano. Tá bonitinho. É, infelizmente nenhum desses daqui vai aprender essas coisas. Mas vamos lá. Finalmente, vamos para o Ginásio de Fuego. Vamos enfrentar o Ginásio de Fogo, galera. Me deseja, gente, sorte. Pra fazer o Parkour, né. Porque pra enfrentar os Pokémons vai ser moleza. Mas pra fazer o Parkour aqui, galera. Não sou muito bom de Parkour, não. Tranquilo? Então não reparem. Já vamos começar, galera. Com o Dreadnall mesmo. Ou Holy Cole. Vamos começar com o Dreadnall aí, galera. E ver o que que tem pra nós aí. Acredito que os primeiros aqui a gente vai conseguir passar tranquilo. O cara parece o Falcão do Cobra Kai. Olha, moicanos em dele. Tá certo que é só um aqui. Ele tem três moicanos, né. O cara já começa com o Slug no nível 18, né. Eu achei que ia ser lá no nível 20. Como no nível 18, eu acho que tá mais tranquilo até. Já vamos começar aqui com o Water Gun. Mudshot. Efetivo por causa do nosso tipo pedra, tá ligado? Interessante. Interessante o que ele fez aí, hein. Vamos de mais um Water Gun. GG. Levamos. Agora, ó. Foi ainda crítico. Podia ser crítico no início, né. Que a gente não tinha tomado esse daninho aí, né. Mas de boa. Com a Leaf Taurus aí a gente já conseguiu recuperar bastante vida. 80% aí do nosso HP. E vai vir agora Númel. Agora Númel, cara. Eu vou de Rock Tomb, mano. Rock Tomb. Pimba. Uf. Nossa, velho. Flame Burst. Deu nada. Tirou só 5%. Mas a gente já recuperou os 5%. Então, deu nada, né. Foi nada, praticamente. E o Dreadnought tá aí, hein. Levou mais um. E agora só resta um Pokémon aí do primeiro treinador. E tá sendo tranquilo, galera. Por enquanto tá sendo tranquilo. Eu só tô comendo Magmar lá no final, né. Tô comendo Magmar. É Magmar ou Magmar? Acho que é Magmar, né. Ou Magmar. Ó. Com o Rock Tomb levamos o Slugman direto. Outro Slugman nível 18. Muito bom. É... GG. Vencemos o primeiro ganha 1.700. Tranquilo. Bora continuar avançando aqui. Ah. É, galera. Eu avisei pra vocês que eu não sou tão bom assim não. Mas... Eu vou me esforçar aqui, hein. Vamos lá, hein. Aqui agora que vai vir o Charminion, né. Charminion. Charminion. Ó. Vamos lá, hein, ó. Vamos ver o que que vai dar, hein. Vai Dreadnought, né. Ó. Deixa eu ver Charminion, né. Igual eu falei. E Dreadnought. Beleza, hein. Tem dois Pokémons esse cara. Vamos de Rock Tomb também, cara. Rock Tomb. Pimba. Nossa, levamos, véi. Tá nível 20 Charminion. Olha só. Mas levamos com um Hit, mano. Hit e Kill, mano. Vamos lá pro nível 23 já, hein. Acho que minha voz aumentou do nada. Cheguei perto do microfone sem querer, galera. E mão ferro, né. Esse daqui que eu... Que pode ser um pouco ruim. Acho que ele já é do tipo... Do tipo lutador, né. Se ele der um... É. Esse ataque de prioridade aqui, mano. Mash Punch, né. Ó. Beleza, mano. Beleza, beleza. Vamos dar um Protect aqui pra gente aumentar a nossa vida, mano. Ele vai vir com esse ataque do tipo lutador de novo. É. Mash Punch. Beleza. Vamos agora de Water Gun nele. Pra finalizar, né. Ó. Vem de Mash Punch de novo. Esse ataque aí do tipo lutador de 40 de dano. Ataque de prioridade aí. É muito bom. Pro Infernape, galera. Muito bom mesmo. E também tem uns outros aí com o Keldo. Também aprende esse ataque, mano. Enfim. E tamo com 50% do nosso HP, hein, galera. E a Butterfree aprendeu o Psybin. Que top, mano. Vamos tirar esse Confusion aqui. E vamos colocar Psybin. Interessante, hein, Butterfree. Tá certo que a Butterfree tá no nosso time somente por causa do Sleep Powder. Mas eu ia tirar ela, né. Só que ela acabou ficando aí. Tirei o Gengar mesmo. O Ghastlin, né. Rockpullish. Aumenta a nossa velocidade. É, mano. Tipo. Aumenta a nossa velocidade. Eu não quero. Não quero. Na moral. Prefiro diminuir a curácia do Pokémon lá. Do que aumentar a minha velocidade, mano. Ó. Achei que alguém evolui. Fazer alguma coisa. Mas a Eve não tá aqui, né. Tirei. Oh, tá. Não. Tá. A Eve tá aqui, mano. Ó. Vamos lá, hein. Vamos aqui agora pro terceiro treinador. E tamo indo bem, hein, galera. Tem só mais um ali, hein. Eu... Você... Galera, comenta aí. Vocês acham que eu consigo ganhar do campeão, cara? Vem de Vulpix. Nível 19. Vocês acham que eu consigo ganhar do campeão, galera? Eu vou de Protect, mano. Só pra gente ganhar mais um pouco de vida aqui. Espero que ela não use nenhum ataque que aumente o poder dela. Payback. GG. Payback. Nada demais. Vamos de... Rock Tomb também. Só o Dreadnall que tá assolando, galera. É só o Dreadnall que tá levando os Pokémons aqui, hein. Que top, mano. Na moral, hein. Cara, a gente tem que usar os Pokémons, mano. Holy Cole pode esquecer. Não vai dar pra usar ele, mano. Tá no nível 13, 14, sei lá. E vem Pônita. Vocês lembram aí que quando ele era chute, não conseguia bater na Pônita? Vamos dar um Alter... O Alter Gun. Vamos dar outro Rock Tomb também. Rock Tomb. Mano, o Dreadnall solou, velho. O Ginásio de Fogo, mano. Tá assolando o Ginásio de Fogo, mano. O Dreadnall vai ter que tá na capa do vídeo, mano. Mano, ele vai ter que tá na capa do vídeo, tá? Já vou até fazer logo pra não esquecer dele. Mas não tem como esquecer, né? Littal. Vamos dar... Mano, no Littal, mano, eu vou de... Water Gun, cara. Eu acho que não vai matar, não. Ó, eliminar. Pode falar isso, não. Ah, ficou com 9. Foi crítico ainda. Mas de boa, GG. Orc Upe aumentou o ataque dele. Só que... Né. 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 É, é isso aí, mano. Não tem muito o que fazer, não. Que a gente é mais rápido do que ele, por incrível que pareça. Olha só, esse cara gigantesco, mano. Uma tartaruga, tá ligado? Mais rápido que um leão. Mas, enfim. Leão filhote. Mas mesmo assim, leão filhote é bem rapidinho, bem acho, né? Olha o Simba aí. E vai vir Glow Light, galera. Olha aí, ó. Glow Light, mano. Ele, com certeza, vai aumentar o ataque dele. Alguma coisa. Então, já vamos de Rock Tomb, cara. Pra levar ele logo, mano. Ô, nossa, mano. Não tancou, velho. Achei que o Glow Light ia tancar Rock Tomb, mano. Dreadnought tá muito poderoso, velho. Na moral, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. E, como eu tinha falado antes, né? A Yves tá evoluindo, né? Achei que ela não tava aí. E Spion, agora que ela tava evoluindo, hein? Pra Spion. Só que ela é Jolie, né, galera? Então, Spion não seria muito bom. Por isso que é só esses três, né, galera? Umbreon, Flareon e Lithion, né? Porque ela é Jolie e perde o ataque especial. Então, não pode ser Jolten, não pode ser... Glaceon, Vaporeon, por causa disso daí. Porque ela perde o ataque especial e esses pokémons... Essas Evilutions usam o ataque especial. E, nossa, velho. Turkle contra Dreadnought. Vamos Rock Tomb aí pra ver o que vai dar, hein? Rock Tomb. Bimba. Ó, tanco ainda, hein, velho. Turkle tanco, mano. Rapid Spin. Comentou a velocidade dele, né? Mas, tá tranquilo. Vamos aqui de Water Gun e finalizar o Turkle aí. GG, galera. Muito bom. Ó aqui, galera. Olha isso daqui, ó. Começou a chover, cara. Olha que top, mano. Eu vou sair daqui, mano, que eu vou lá capturar Pokémon, mano. Na moralzinha, hein? Olha que... Tá chovendo mesmo, olha. Tá até ventando aqui dentro. Que doideirado. Enfim. Nevando. Oxe, no vulcão? Cês viram isso, galera? Neve. Olha só. Enfim, galera. Eu vou enfrentar o líder aqui. Eu vou enfrentar ele agora. Me desejem sorte. Comentem aí. Boa sorte, Wolf. Porque chegou a hora de enfrentar aqui o líder do ginásio. Sebastiano. Vamos lá, hein? Começou a batalha aí contra o líder de ginásio. E a neve tá caindo no vulcão, galera. Só doideira, hein? Ele já começou com o Turkle aí. No nível... É... 22, hein? Interessante. Interessante. Vamos já começar com o Rock Tomb, cara. Começar com o Rock Tomb. Uf. Ele já veio com a luz solar aí, hein, galera? Luz solar. E começou com o Steel Rock, hein? Rapaz... Começou com o Steel Rock. Mano, sete turnos, mano. Caramba, velho. Ele deve tá com aquele item lá, mano. Tem um item lá que prolonga o efeito, né? Do tempo. Nossa. Body Press. Nossa. Nossa, meu. Caramba, velho. Tá com o Body Press, mano. Dreadnought tem que acertar, mano. Vai, Dreadnought. Rock Tomb. Acerta, mano. Uf. Levamos. Turkle, velho. Só que a gente perdeu bastante vida, hein, cara. Com o Body Press dele, hein? Não esperar pelo Body Press. E... Continua, hein? Cinco turnos, é. A luz solar, hein? Ataque do tipo de fogo aumentou demais, mano. Vai vir de Flatender. Flatender. Eu vou, mano. Dar um Protect aqui só pra aumentar ainda mais o nosso HP. Porque Rock Tomb, mano. Vai ser bom, tá? Overheat. GG. Tancamos. Rock Tomb no Flatender. Vai ser muito bom, mano. Porque ele é voador e fogo. Eu ia falar pássaro e fogo, mano. Que doideira, mano. É um pássaro... Ó, Verrete. Nossa, meu. Que top, mano. Que negócio de top, velho. Rock Tomb. Acertamos. Levamos. GG. Dreadnought, mano. Tá levando todo mundo, velho. Tá certo que agora ele já tá na Pindaíba. Com 10% de vida, mano. Mas ele tá atancando, velho. Ele tá... Tá indo. No Rollie, Collie foi nível 18. Aí veio nível 23. Kovet. Vamos pegar esse Kovet aí, mano. Que eu acho que é de... De furtar o item do Pokémon, né? Isso aí, mano. Vamos colocar no lugar desse Baby the Wise aqui. Baby the Wise o quê, meu? Tira daí. E voamos aí de Kovet. Que eu acho que é pra... Tá roubando o item aí do outro Pokémon. E tá com 3 turnos aí. Beleza. 3 turnos aí. Nível 20. Númio. Númio, galera. Eu vou... Ter que trocar, mano. Que eu acho que ele não vai tancar. Eu vou trocar pro Marchomp, tá ligado? Eu acho que o Dreadnought não aguenta mais não, mano. Na moral. Vamos tomar um daninho desse Steel Rock aí. Ué. É, tomamos um daninho de nada. 6% do nosso HP. E vamos de... Waterfall. Vamos lá. Marchomp, Waterfall. GG. Levamos. Tá nível 31 também, né? Não tem nem graça. Marchomp aqui chegou só no finalzinho. Só que aí vai vir ele, cara. Magma. Contra o Magma, mano. Ele tem 2 turnos de luz solar. É. Mas a gente tá no... Não. Não vem Magma. Vem que lava, mano. Que top, cara. Que fofo. Que fofo. Tchau, fofo. Que lava. Energy Ball. Mentira. Ah, não, velho. Nossa, mano. Mentira, cara. Mentira, velho. Nossa, mano. Mentira. Não acredito nisso, velho. Mentira. Não acredito, cara. Não acredito, mano. Na moral. Tá me zoando. Não é possível, velho. Nossa, mano. Muita sacanagem. Serião. Vamos de Spark, mano. Incinerate. Mano, fomos derrotados. Cara, fomos derrotados no Ginásio de Fogo, tá? Tô pra te falar que fomos derrotados no Ginásio de Fogo, mano. Vocês acreditam nisso? Vai vir de Energy Ball, né? Sei lá. Vamos de... Extra Sensory, mano. Mano, fomos humilhados, mano. Que lava, mano. Nível 25, acabou com a gente, mano. Na moral, velho. Que isso, cara. Vamos dar esse Quick Attack, mano. Mano. A gente precisa de ataque prioridade, mano. Incinerate. Nossa, velho. Fomos humilhados no Ginásio de Fogo, mano. A Butterfree, coitada, a Butterfree, mano. Já tomou um dano absurdo aqui na hora que entrou. Mas se ela conseguisse dar o Sleep Powder, mano. Que lava é muito rápido. Que lava é muito rápido, velho. Nossa, mano. Cara, Dreadnall. Voltando aí. Só que, mano. Não tem como, né, Dreadnall. Dá o seu Protect aí, mano. Só que, cara, que lava... Humilhou a gente, mano. Humilhou, velho. Nossa, mano. Ele acabou com a gente. Rock Tomb. Extra Sensory. Humilhou, velho. Humilhou, mano. Perdemos aí 500 conto. Fomos humilhados no Ginásio de Fogo, cara. E eu falando que não, não quero mais perder. Que lava humilhou a gente no Ginásio de Tipo Fogo. Fomos humilhados aí no Ginásio de Tipo Fogo, galera. Ai, ai, ai. E agora a gente vai ter que treinar. Galera, nós fomos humilhados aí no Ginásio de Tipo Fogo. Infelizmente, o nosso time não deu conta. Nosso Machamp, no seu máximo aí. No seu poder total. Super Saiyajin 3. Ele não conseguiu derrotar o Killava, mano. Killava Super Saiyajin ainda. Vocês viram isso aqui lá? Killava conseguiu derrotar a gente com um ataque, mano. Foi com um golpe, mano. Ele nos derrotou. Nós, então, iremos treinar aqui ardamente. Vamos bolar um plano para que possamos vencer o Killava. Tipo assim, os outros a gente conseguiu derrotar tranquilo, entendeu? O Dreadnought derrotou de boa. O Machamp depois derrotou o Númel de boa. Só que o Killava, mano. Que eu achei que seria o Magmar. Que ia ter Thunder Punch, mano. O Killava com o Energy Ball. Que aí acabou com a gente, entendeu? Que realmente acabou com a gente. Não deu para a gente fazer nada. E falando aqui de Dragon Ball. Olha a skin desse cara aqui, mano. Salve, Davi, mano. Que skin top. A gente falou de Dragon Ball aqui, do Machamp Super Saiyajin 3. Do Killava Super Saiyajin. E você aparece com essa skin aí. Muito top, mano. Mas é isso, galera. Eu vou treinar aqui arduamente para que nós possamos vencer o ginásio do tipo fogo. Tranquilo? Então, quando eu achar que eu estou pronto, eu volto com vocês. Vou bolar um plano aqui, uma estratégia. Para a gente ver o que a gente faz. Porque ele tem ataque do tipo psíquico, do tipo fogo e do... Ah, cliquei errado. Ah, que bom que não deu. Que bom. Ele tem ataque do tipo psíquico, do tipo fogo e do tipo planta. Só que está faltando um ataque. Qual ataque que é esse, cara? Ele tem Energy Ball, Extrasensory, Incinerate. E qual é o outro ataque? Eu não estou lembrado. Complicado. Esse é um... Estranho, hein? E ele é mais rápido do que a gente, entendeu? Então, cara. Temos que pensar em um plano. Beleza? Vou pensar aqui e volto com vocês. Olha só aqui, galera. Quem que eu encontrei? Sindacuil. Na rede. Eu estava treinando aqui para a gente vencer o ginásio de fogo. E aí eu encontrei. Até tinha feito live e tal para a gente estar treinando. Depois vocês assistem a live aí se vocês quiserem como é que foi o treinamento. E o Growlite está meio empolgado aqui. Ele está com aquela forma paradoxa da Volcarona aqui. Mas é o Growlite, tá ligado? Eu só vou trocar aqui para o... Vou colocar o Dreadnall mesmo, tá ligado? Vou colocar o Dreadnall. Olha, ficou tudo bugado aqui, ó. Está com um porco, aquele Deadpool de lá. Que é aquele girinho lá elétrico. Está com aquele porco, enfim. Está meio empolgado aqui as coisas. Mas trocamos aqui. Bora lá na batalha contra o Sindacuil, cara. Que, mano, eu acho que foi muita sorte, tá? Olha isso, cara. Vamos pegar um Sindacuil. E eu estava olhando, mano. O Killava, ele é muito rápido. Eu achei que o Growlite ia ser mais rápido que ele. Só que... É bem rápido o... O Killava, né? Que é a evolução do Sindacuil. Ele é bem rápido. Eu não sei se o meu... É... O Growlite, Rissui, vai conseguir superar a velocidade dele. É... Porque eu vou... Para quem não viu a live, né? Eu capturei um Growlite de Rissui, tá ligado, galera? Que... Eu vou mostrar para vocês como é que ele está. Que a minha ideia é usar ele para bater um pouco no Killava, entendeu? Porque o Killava está extremamente poderoso. Muito rápido. Levou o meu Machomp com Hit, mano. Então, realmente complicado. Leva também o meu Dreadnought, que é do tipo... É... Água e Pedra. Que também tem 4x quanto a grama. Aí... Quanto a grama, planta, do jeito que você quiser falar aí. É complicado, mano. Mas eu vou capturar esse Sindacuil aqui. Ah, eu vou capturar ele mesmo. Não vou deixar ele embora, não. Não vou deixar ele passar, não. Vou capturar aqui, ó. Sindacuil. Nível 14. Vamos capturar ele aqui, ó. Já vamos trocar aqui para Butterfree. Butterfree. E vocês já viram, hein, é... Tiveram já um vislumbre de como estão meus pokémons para a batalha. Realmente, galera, eu treinei bastante com o objetivo de vencer lá o Ginásio, mano. O Drake, mano, ele venceu muito fácil o Ginásio, mano. Então, cara, é possível, tá ligado? Tá certo que o Drake é o Drake, né, mano? Mas... Fazer o quê, né? Bora lá. Tá... Ixi... Vai ser chatinho de capturar ele, hein? Chatinho. Chatinho. E tá nevando, galera. Olha só, do lado do vulcão, tá nevando aqui. Pra caramba. Quem sabe a gente não acha um pokémon aí no mato, hein, cara? Não sei. Vai que a gente acha um pokémon diferenciado aí no mato. Sei lá. Mas, enfim. Bora lá. Vamos tentar dar mais uma Gretball. Se não der, a gente tem que trocar de pokémon pra um pokémon dar uma batidinha nele, mano. Mas, é. Tem que trocar de pokémon pra um pokémon dar uma batidinha nele. O pior é que eu não tenho um pokémon nível muito baixo aqui, tá ligado? Vamos ver esse... Carcou aqui. Vamos ver se vai dar bom. E depois disso, galera. Eu vou treinar só mais um pouquinho de nada. E a gente vai lá pro ginásio, mano. Na moral. Só que eu não vou mostrar pra vocês mais um pouco do meu treinamento, né? Vamos ver esse rapidinho aqui. Que eu acho que não vai dar nada, não. Ah, mano. Poxa, foi crítico. Sacanagem. Perdemos esse endafio. Poxa vida, hein, mano. Rapaz. Poxa vida, hein. Isso foi muito horrível. Foi muito mal, hein. Nossa, isso foi muito mal. Mas, mano, ele tem Rapid Spin, mano. Eu pensando aqui, cara, eu acho que pode ser uma boa, tá? Citrus! Nossa, galera! Citrus Berry! Citrus... Citrus Berry. Muito bom, galera. Conseguimos aqui. Que isso aqui? Como é que tá meus pokémons, galera? Dredinal nível 30. O Growlite, que tá bugado. Não é o Growlite de Hisui. Nível 20. Machomp nível 34 aqui, né? O nosso Super Mudkip. Butterfield nível 28. Esse Ted Bulld aqui, que é o girininho, tá no nível 27. E o Carcow nível 25. E, galera, eu acho que já dá pra gente ir pro ginásio, beleza? Eu realmente acho que já dá pra gente ir lá pro ginásio. Infelizmente perdi o sindafio aí, queria ter capturado ele. Mas, tudo bem. Type Lose, um no ginásio lá. Como é que se fala? No ginásio de fogo, eu acho que seria top, hein, mano. Rapaz. Mas, não deu bom pra gente. Vamos pro ginásio logo, galera? Vou lá. Eu vou cortar na parte que eu já tô no ginásio, que vai ser melhor, né? Nossa, galera, agora que eu vi, mano. Tava falando de vir em Citrus Berry, mas eu tô cheio, mano. Que que é isso, velho? Aqui é muito diferente, né? Esse jogo do outro aqui, ó. Eu já tô com 5 Clip Towers também. 10 Big Nugget, 15 Nugget. Então, realmente, é bem diferenciado dos outros jogos. Eu já tô aqui, mano, na cara do líder. E, cara, eu vou tentar uma estratégia diferente dessa vez. Beleza, galera? Eu comecei com o Karko, porque ele tem Rapid Spin. Tá certo que o Turkle, mano, ele tem Body Press, velho. Que não vai ser bom, porque a gente é do tipo Pedra também, né? Esqueci desse detalhe, mano. Mas vamos dar esse Incente Power aqui. Beleza, já foi? Beleza, beleza. Aí vem esse Rock. Tranquilo. Vamos dar mais um Incente Power aqui nele. Vai lá, Karko. Tá crítico, mano. Não deu crítico. Beleza. Aumentou nosso ataque especial. Nossa, GG. Nossa defesa. Nossa, muito bom. Isso foi bom, galera. Isso foi bem bom, tá? Body Press. Beleza. Conseguimos. Nossa, mano, mas ele bateu muito, tá? Mesmo assim, ele bateu demais, hein? Mas vamos ver, mano. Espero que aumente de novo nosso status. Vai, por favor. Aumenta. Aumenta. Não, não aumentou. Beleza. Mas de boa. Agora eu vou dar Rapid Spin, mano. Espero que dê bom, mano. Continua aumentando Lift Towers. Nossa vida. Isso. Boa. Vamos lá, galera. Momento de tensão. Flat Ender. Vamos dar Rapid Spin aqui. Que é bom que dá uma limpada no campo. Aumenta a nossa velocidade. Vamos lá, hein? Rapid Spin. Beleza. Aumentou a nossa velocidade. Limpou o campo. Overheat. A gente tanca, hein? Tancamos. Tancamos bastante. Boa. Diminuiu o ataque especial dele. Muito bom. Não tem muito o que ele fazer, não. GG vai aumentando aqui. Beleza, mano. Agora que é a hora da gente dar Rapid Spin. Porque não tem muito o que o Flat Ender fazer contra a gente, tá ligado? Vai dar mais Overheat. Só que, mano. Seu ataque especial já diminuiu, mano. Então, olha. Só vai diminuir o ataque especial. Então tá de boa. É agora, galera. É a hora. Nossa, velho. Agora é a hora, mano. Vamos aumentar aqui, mano. A nossa velocidade é o máximo que a gente der, mano. Mano, acho que vai dar, mano. Treino. Go Light. Beleza. Beleza. Não tem importância. Vai vir só de Host e Overheat. E o Sol já tá acabando aqui. Então vai ser muito bom, mano. Vamos só continuar aumentando a nossa velocidade o máximo que der. O máximo que der aqui, mano. E vamos lá, hein. Vem Overheat de novo e GG, cara. Vamos só. Mano, muito bom, cara. O Sol tá acabando. Quero ver o que vocês vão fazer agora, velho. Na moral. Olha só, mano. Vamos ver. Aumentar até a nossa velocidade. Cara, até quando que aumenta a nossa velocidade? Na moral, velho. Até quando que a nossa velocidade vai aumentar? Galera. Aparentemente, nossa velocidade parou. A gente chegou na nossa velocidade máxima agora, tá ligado? Chegamos na velocidade máxima. Vamos dar um Ascent Power aqui. Porque eu espero que a gente consiga aumentar os nossos status de novo, cara. Nossa defesa, nosso ataque. Vai. Hum, não aumentou, cara. Mas de boa, de boa. Vou dar uma olhada no que lava aqui. Rapidão. Que lava. Que lava só pra ver se a defesa dele é física ou se é especial. Defesa. Defesa. Hum, ele tem menos defesa, né? Númel. Veito, Númel. Beleza. Até tranquilo. Vamos só ver aqui. Smoke Doll. Esse Ascent Power aqui, mano. Um é 60, né? É 60. E outro é 50. De boa. Pode dar mais um Ascent Power aqui mesmo. Né? Deixa eu ver. Como é que tá os nossos status aqui, mano. A gente tem mais, é. A gente tem mais ataque mesmo. Então, cara. Como a gente tem mais ataque. Vamos dar... Ascent Power. Por favor, aumenta aí os nossos status. Mas... Nossa, mano. Ele tancou muito, velho. Nossa, mano. Mentira. Perdemos. Nossa, mano. Não acredito, velho. Todo... Mano. Na moral. Mentira. Todo o nosso esforço foi em vão, cara. Não acredito nisso. Acaba com esse cara, mano. Mano, mentira que isso aconteceu. Cara, todo o nosso esforço foi em vão. Mentira. Não acredito nisso, cara. Mano. Númel. Cara. Não sei se vai dar bom, mano. Vamos de... Waterfall. Que lava é mais rápido. Vamos lá, mano. Perdemos um. Nossa, tancou, velho. Machomp tancou. Waterfall. Nossa. Super Monte Equipe, mano. Agora ele tá no Super Saiyajin 4, meu. Nossa, velho. Tá maluco, meu. Topzera, mano. Ufa, mano. Suei aqui. Agora esquentou demais aqui. Rapaz, me esquentou mesmo, né? Ginais de fogo e tal. Nossa, que piada ruim. Ufa, mano. Meu Deus do céu. Cara. Salve isso logo. Mano, a gente conseguiu, velho. Mano, não acredito, velho. Foi muito doido. Porque o meu plano era o seguinte. Meu plano era usar o Grow Light contra o que lava, né? Coitado do Grow Light, mano. Mas aí tá. Eu fui com o Carcall mesmo. Com a estratégia nossa lá. Deu muito bom. Porque ele ficou com velocidade. Ainda aumentou aqui, né? Os status dele. Ele conseguiu aumentar. Só que, mano, veio o Número e acabou com o nosso plano. Nossa estratégia. Mas o Machomp, ele conseguiu, mano. De novo aí, superar os seus poderes. Cara, ele ficou com sete vidas, mano. Enfim. É isso, cara. Agora, próximo episódio. E é isso aí, cara. Nem acredito no que acontecia. Que a gente ganhou e tal. Enfim. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. E deixa um like, galera. Nem pedi o like nesse vídeo, né? Deixa o like aí, galera. Na moral, depois dessa batalha intensa aqui, mano. Merece o like, tá ligado? Por favor. Se você assistiu até aqui e ainda não deixou o like, olha aí. Se você não deixou o like, antes de sair, deixa o like, por favor. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem com Deus e... Falou. Fiquem com Deus. Obrigado.